Os homens do corpo de bombeiros foram acionados para realizar o resgate de um animal silvestre, o porco do mato, o chamado queixada. Diante da situação, os homens acabaram deslocando até o local e realizando o resgate. A orientação é sempre estar acionando o 9-3, o corpo de bombeiros que tem se preparado para fazer as capturas e também, depois, posteriormente, se necessário, estar levando no pessoal adequado ou, posteriormente, também estar soltando no seu habitat natural. Como o bombeiro já tem conhecimento da área aqui, é interessante que faça esse contato com o 9-3 para que a gente possa estar fazendo a respectiva soltura do animal, captura e o que for necessário. Todo animal silvestre, na verdade, ele pode atacar se ele se sentir acuado. Hoje, nessa ocorrência, aconteceu isso. Ele se sentiu acuado. A gente, com a técnica adequada, conseguiu capturar com êxito o animal, sem machucá-lo. Mas, para aqueles que não têm a técnica adequada, não é interessante tentar. E, levando também, para o outro lado, animais peçonhentos ou não, falando de serpentes agora, se a pessoa não tiver conhecimento, ele não vai saber distinguir qual é o animal peçonhento ou não. Mas, quando a pessoa não sabe, é interessante tratar-se como se fosse peçonhento. Então, é interessante ligar para o 9-3, que a gente conhece, identificar o animal, a cobra, no caso, e fazer a devida captura corretamente e, posteriormente, soltar no seu habitat natural. Esse é o período onde os animais silvestres acabam saindo de seu habitat natural e buscando abrigo nas áreas urbanas das cidades. Com imagens de Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV.